MÚSICA 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 SPENCULO A brinca é a brinca, mas é melhor rejeitar Sua batela, essa viagem vai ser um estrela E vai virar no familiar, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Eu sou, ah, vai, 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 vai A brinca é a brinca, vai, 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 vai A brinca é a brinca, vai, 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 vai A brinca é a brinca, vai, 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 vai A brinca é a brinca, vai, 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 vai A brinca é a brinca, vai, 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 vai A brinca é a brinca, vai, 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 vai A brinca é a brinca, vai, 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 vai A brinca é a brinca, vai, 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 vai A brinca é a brinca, vai, 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 vai Amém. 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 Eu sou, eu sou! Eu sou, eu sou! Vai vir! Vai feitar sua pavela Nessa viagem Da som de estrelas Que vai criar roupa de Deus Eu que sim vou voar Voar Na casa da dor nesse dia A graça da vitória Eu sou, eu sou Eu sou, eu sou Eu sou, eu sou Estou desse ano セель sua AM. Enibiu nosso Resbio Conheci. Clique Enfim Se encerrou Não se encerrou Como se encerrou Vamos lá, vamos lá 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 Vamos lá